Estamos de volta com o segundo bloco do programa Meio de Campo, hoje bem especial. Eu avisei algum tempo atrás aí que a gente ia começar a falar bastante da Votoporanguense e não se fala em outra coisa na cidade, né? Está todo mundo acompanhando o dia a dia do time, chegaram, tem aproximadamente de 25, 26 jogadores, está chegando mais dois jogadores que vem do Linense, o zagueiro Marcelo Bispo e também o meia Rafael Chorão. Então, pegar uma palavra do Fábio Ferreira, do Fabinho, o que ele acha? Ele tem uma experiência já na imprensa esportiva. O que você achou, Fabinho, do nível desses jogadores anunciados até o momento e também dos que permaneceram? Olha, Luciano, a gente conhece muito pouco desse time ainda, né? A gente conhece alguns jogadores que ficaram na temporada passada, como o Brunão, o Cairo, enfim, o Afonso, o lateral. Os outros nomes a gente conhece alguns, como a dupla de zaga aí do Novo Horizontino, que teve o acesso, o Chaves, do Mirasol, que a gente enfrentou. São nomes, assim, que realmente impressionam na hora que você traz para disputar uma Série A2. São nomes que já foram destaque na Série A2 do ano passado, nomes cobiçados e que hoje estão em Votoporanga. E alguns a gente não conhece. A gente espera esse time no otimismo da direção, porque a gente vê que está todo mundo, nossa, animado. Quando falava de contratação o Marcelo, o presidente, o próprio Marcelo Henrique, eles estavam empolgados nos nomes que chegavam. Então isso contagia todo mundo. A gente espera que são jogadores que a gente não conhece, às vezes não viu em campo, mas sabe o histórico do jogador. São jogadores que foram disputadíssimos nos batidores para estarem em outros times, mas preferiram vir a Votoporanga. Então a bola precisa rolar logo para o torcedor conhecer, porque a expectativa é muito grande por ser desse jeito, por ser jogadores cobiçados por outros times que jogarão aqui e com histórico de sucesso, de acesso, de times grandes, de Série A, Série B. Então eu particularmente estou muito ansioso para essa bola rolar, para ver muitos jogadores aí. É, justamente sobre essa ansiedade que o Fabinho falou agora. Eu também acompanho diariamente os treinos da Votoporanguense. Estou lá todo dia vendo os jogadores, pensando, um, esse tem cara que joga bem, esse tem cara que é melhor que o outro ali. E eu acho que essa ansiedade, essa é a minha pergunta para o Marcelo Henrique Dias agora, se essa ansiedade de ver o pessoal já treinando, taticamente, passa também para o treinador, Marcelo? Está morrendo de vontade de ver esse time já rolando a bola mesmo? Sem dúvida, é uma expectativa que se cria de todas as partes, de ver realmente essa equipe em campo. Só que para isso há um processo que tem que ser respeitado, são microciclos de trabalho que a gente planeja para poder deixar os jogadores no ponto que a gente deseja e imagina para que eles possam desenvolver o seu melhor, o seu potencial ser explorado ao extremo. Então, quer dizer, leva um tempo. Claro que hoje, desde o primeiro dia, o trabalho hoje, dentro de uma visão sistêmica, e os trabalhos são integrados, junto com a parte física, técnica e agora a tática que vai ser introduzida já. Só que, dentro disso tudo, a parte física está sendo a prioridade. Estamos enfatizando bem essa parte física para poder dar sustentação, para que os jogadores possam aguentar esse campeonato, que vai ser um campeonato, além de difícil, com jogos de quarta e sábado, quarta e domingo. Então, a gente tem que dar essa preparação, principalmente física, para dar uma sustentação para que possam aguentar o campeonato em alto nível. É o famoso campeonato tiro curto, né? A gente, essa primeira fase aí, se eu não me engano, estava vendo a tabela que parece que em abril, encerrou, não lembro certo, mas é coisa de dois meses, mais ou menos assim. E, Marcelo, o planejamento dessa pré-temporada, como é que está estabelecido? Quando você pensa de começar a treinar taticamente? E já tem uma ideia de jogos treinos, amistosos? O que está sendo pensado? Olha, na verdade, a partir dessa semana, já vou introduzir aí alguns conceitos que eu já imagino para a equipe. Busquei jogadores com características, justamente com a minha ideia de modelo de jogo. E, claro, que vai levar um tempo, os jogadores estão se conhecendo ainda, né? E, para mim também, para eu poder passar essa ideia para eles, vai levar um tempo para incutir na cabeça dos jogadores aquilo que eu desejo, né? Em termos de dinâmica de jogo. Então, os jogadores, a princípio, a ideia que eu já passei para eles, para eles já mentalizarem, é que todos têm que saber defender e saber atacar num bloco só. Então, os jogadores têm que ter um andamento muito grande. Por isso que essa parte física é muito importante no início da pré-época. Fábio Ferreira, tem alguma pergunta para o treinador? Alguma observação sobre esse elenco? É, é um elenco muito forte, como a gente está comentando aqui mesmo. Eu ia falar da tabela também. A tabela da Botuporanguei saiu faz pouco tempo. E me agradou muito a fórmula de disputa. Eu acho que essas quartas de finais que introduziram, os oito melhores quartas de finais, jogos de ida e volta, depois a semifinal e a final, que esse ano só sobe dois, né? E descem seis. Eu particularmente gostei. Eu ia perguntar para o Marcelo se ele gostou dessa fórmula. Eu acho que a emoção do mata-mata no final do campeonato, ainda mais em jogos de ida e volta, para o torcedor, ela é muito boa. Não sei se na visão da comissão técnica, do técnico, se ele gostou dessa fórmula de disputa. Olha, Fabinho, eu gostei muito. Inclusive, eu estive presente na federação no dia que foi discutida essa nova fórmula. E eu gostei bastante. Eu procuro estar a par sempre do que se passa, do que se trata, o que envolve principalmente a nossa competição, os nossos jogadores, juntamente com a direção, para poder opinar a respeito. E eu gostei bastante. Gostei bastante dessa nova fórmula. Acredito que, claro, nós temos que pensar jogo a jogo. A nossa ideia já inicial é o Marília, que é a nossa estreia, o Marília dentro de casa. Então, vamos jogo a jogo, mas acreditando sempre no trabalho, né? Para que a gente possa fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, estar, em princípio, entre os oito. Esse é o pensamento primeiro, né, Jússia? Precisa estar entre os oito primeiro. Exatamente. Uma eventual segunda fase aí, ter jogos decisivos em casa e no mata-mata. Acho que é interessante, porque acho que, mais uma vez, Marcelo, como foi nesse ano, acho que a força da torcida aqui deve fazer a diferença. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. O nosso torcedor faz a diferença, né? Por isso que a fórmula desse campeonato, penso que está propícia justamente para isso, para que a gente possa classificar e no mata-mata a gente poder usar esse trunfo que é a nossa torcida, né? Para que nós possamos ir passando e, se Deus quiser, chegar até a final. Mas até lá tem muita água para passar debaixo da ponte, há muito trabalho. Então, vamos jogo a jogo e nosso pensamento é a estreia contra o Marília. Marcelo, e como é que está a ansiedade tua, que você é de Votoporanga, da comissão técnica e dos jogadores para esse novo estádio da Votopranguense, inaugurar esse novo estádio? É verdade que muitos jogadores contratados até foram atraídos por fazer parte de uma história dessa, decidiram vir para a Votopranguense, justamente para ser parte de um momento desse? Luciano, foram vários fatores que influenciaram a vinda de jogadores. Posso aqui citar alguns exemplos. O novo estádio, que está aí na fase final, também foi um atrativo para que os jogadores pudessem vir. O respeito que a Votopranguense adquiriu, principalmente nesses dois últimos anos, principalmente com acesso desse ano. E a notícia corre, a diretoria muito empenhada, cumpre com seus compromissos em dia e horas. Isso é um diferencial também nos dias de hoje, principalmente nessas divisões inferiores que a gente está inserido. Essa nova parceria com a Ponte Presa também dá uma conotação maior de vislumbrar, de repente, num segundo semestre, poder estar atuando num campeonato brasileiro. É muito possível uma situação dessa, para o jogador que destacar aqui na Série A2, possivelmente, de repente, pode estar no segundo semestre, fazer um contrato melhor disputando um campeonato brasileiro. E essa é a nossa intenção, trabalhar sério e poder ter essa troca com os jogadores. E esse respaldo da diretoria que nunca nos faltou tem sido diferencial. Acredito que muitos jogadores vieram por esses motivos. Estamos encerrando o bloco já mais rapidinho. Já visitou a nova arena? Como é que... Dificilmente o dia que eu falo de não dar uma passadinha lá. Aquilo lá tem mexido muito comigo e, às vezes, saio sozinho, vou lá, passo lá e vejo aquilo ficando, dando corpo e dando, assim, uma visão muito diferente ali, até para a cidade. Está sendo espetacular essa nova arena aí. Beleza, a gente está encerrando o segundo bloco. Vai falar mais de Votoporanguense no bloco final e também de Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa, né? Votoporanga é a cidade que vive e respira futebol e em 2016 não vai ser diferente. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.